Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, deixar o like antes que a Kefla vire Super Saiyajin 2 Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, primeiramente é uma boa segunda-feira a todo mundo Hoje eu vou mostrar pra vocês uma atualização que lançou do Dragon Ball Transformation aqui Que veio adicionando um novo modo, esse Dragon Ball galera, tá virando um monte de Dragon Ball junto num Dragon Ball só O último que eu tinha que mostrar pra vocês foi o modo Chikon, que você pode construir sua base Saiyajin lá, pegar as formas e tudo mais Dessa vez ele veio adicionando um sistema aqui, deixa eu mostrar pra vocês, vai lá de esquerda aqui em mapas Esse aqui, Training Mode, que eu vou mostrar, cara, eu consegui virar um Super Saiyajin, só que ele passou por Osaru Pra depois virar Super Saiyajin 4, mano, nossa, vou mostrar isso que ficou legal Aqui nas partes das transformações, na verdade aqui galera, esse vídeo aqui mostrou pra vocês duas atualizações Uma que é de formas e a outra que é de modo, então vou mostrar primeiro aqui, deixa eu tirar aqui Ah, eu vou pegar essa roupinha, veio adicionando a Kefla agora, o cabelinho dela, deixa eu pegar essa roupinha aqui Que eu achei legal, ué, essa roupinha aqui tá bugada, tá assim um negócio, né Deixa eu trocar de rosto aqui, deixa eu correr, eu corro no Shift aí e muda, tá ligado Aqui ó, vou pegar essa aqui, essa aqui não, não é essa aqui não, pô É uma aqui de trás, né, essa aqui ó, do Zaião, tá vendo Pá, deixa eu deixar uma aproximada aqui pra vocês verem como que é Aqui ó, digitar Kefla, ó, normal, tá vendo, é só a forma dela junto com o cabelinho, tá vendo Agora eu vou dar um off, e o outro foi o Super Kefla, que já é a lendária já, ó Olha que legal, eu não sei se tem a outra forma depois daqui, porque é uma forma que não tá mostrando aqui na luzita Deixa eu chegar pra vocês verem Ré, essa cara ficou legal dela, mano Não tem, acho que não tem uma desse modo assim não, né Porque tem essa aqui, ali de trás é do Brawly Pra cá, Majin Bu Não tem essa aqui Ré, mas não é, não tem nada a ver Essa aqui ficou legal, mano Não tem nada a ver com a Kefla, mas tá aqui Essa é a forma dela aqui, e deixa eu chegar Pra cá, pra mostrar pra vocês, ó Aqui embaixo, ó, deixa eu dar um off O Supreme Supreme SSJ Ó o estilinho Esse cabelinho já vim em outro, tá ligado Ele só modifica alguns nomes e alguns efeitos aqui Mas tá vendo, ó Olha que doideira, ficou até legal, mano, desse jeito Só a sombra se lhe verdona que não tem nada a ver Off Vou dar aqui um Flame 2 E na próxima utilização ele falou que vai adicionar mais ainda, galera Eu não gosto desse textura de cabelo, mano Isso esquisito Parece uns jogos antigos, né Meio doideira Na parte dos especiais aqui não foi adicionado nada Deixa eu dar um off aqui Essas duas que eu vi que foi o dela, mano É porque eles modificaram A próxima utilização, galera, vai adicionar o mapa do espaço Vai adicionar novas transformações E Benefit um Joint Group Não entendi muito bem o que é isso aqui E essa aqui veio adicionando o novo modo E essas formas da Kefla aqui Acho que roupinha não veio adicionando mais nenhuma Vou pegar essa aqui Faz diferença pegar nenhuma roupinha, porque aqui eu já vou mudar de servidor Pra mostrar pra vocês como que é lá Vamos lá, então Cair em mapa Training Mode Cara, tá ficando interessante pra caramba Até as imagens do servidor ele modificou Tá vendo esse update aqui Dragon Ball Ultimate Warriors Beta Tô aqui Do lado esquerdo você vai ver todos os status Aqui, ó Skills Não quero voar não E eu consegui arrumar aquela coisa que eu falei pra vocês no vídeo passado Que meu personagem tava gigante, tá ligado Consegui arrumar isso aí Eu que tinha esticado lá e nem percebi Na resolução do Roblox R15, tá ligado Aqui, galera Tá aqui Eu acho que não vou conseguir pagar pra algum lugar não Aqui são as energias Combates e os modos Esses aqui são os meus status Eu vou apertar o E pra aumentar meu ataque Tá vendo ali, ó E Às vezes do servidor tá muito alto Que eu acho que eu absolutamente consigo já O E aqui Eu vou gastar o Q Que é pra jogar o poderzinho Tá vendo Meu Q ele vai aumentando conforme vai diminuindo também Né Aqui é o efeitinho Achei legal esses rain Pra aumentar meu Q Agilidade eu vou conseguir Acho que só voando Deixa eu ver Ó, peraí Boa É, agilidade é só voando Eu consigo usar agilidade e o Q junto Né Porque ele vai jogar pro ar A porradinha também dá O ataque Só ataque que não funciona voando, galera Então você pode fazer um só junto Do outro Deixa eu dar um C aqui Chega pelo menos uns 300 mil tudo aqui Na verdade Esse aqui é ataque, né 300 mil Eu quero mostrar pra vocês a cara do Zaru Que tava aqui, mano Aí 300 mil de tudo Eu vou em skills Eu posso pegar tantos os ataques aqui Tá vendo Não, eu posso pegar até esse aqui, ó Right speed Né Tô com o bagulho na mão ainda Tudo que eu bato Vai chegar a acertar alguém com isso aqui Vai ver Ó, tem um lendário aqui Caramba Olha isso, galera Isso é louco Minha impressionante aí tá batendo ainda Cada vez que o cara vai upando Ele fica mais forte, ó Tá vendo Aí demora, vai pra matar Vem aqui, tio Tô batendo em você Você não vai fugir de mim, não Ré Cara, que legal esse poder Vamos lá Deixa eu tirar isso aqui da mão O último é 600k, tá Vamos pegar Um que eu mostrei pra vocês É o Super Saiyan 4, ó Eu tenho mais Eu tenho 300 mil Então não dá pra pegar até o de baixo lá Mas eu quero mostrar pra vocês A transformação desse daqui, ó Vamos dar um B aqui Ó Isso aqui sempre demora um pouquinho Deixa eu montar o bobo Ó Ó, virou o Zaru Olha que legal esse Zaru aqui, galera Mas espera um pouquinho Soltou um poder Super Saiyan 4 Que doideira Que os efeitos que eles colocaram aqui Só não sei se tem Se tem rosto, tá ligado Tipo Não sei se ele vai adicionar O sistema de rostos aqui Pra modificar, né Senão vai ficar com o meu rosto Só que com essa forma Vamos chegar aqui embaixo Os efeitos aqui Pelo menos tá Tá longe Ah Super Saiyan Blue Blue eu acho que é o máximo Que eu consigo pegar aqui Com 300k Ó o efeitão Que da hora Né Aqui Blue Aí tem o Rage Rage do Tranks, né Bom que desaparece Pelo menos o meu cabelo, né Pra não ficar interferindo no negócio Aí o Godzinho É um pouco menos o God Vou pegar a forma God Tá um save aqui Pra não dar a chablau, né Olha que legal o God Né Aí esse aqui Nossa De rosê É 600, mano Tenta pegar 700 É fácil Mas lá pra frente Começa a ficar um pouco mais complicado Ah Na verdade Agilidade eu tenho bastante já Vou jogar os dois Não, não dá É um e é outro Vamos chegar a 750 aqui Pelo menos de ataque E depois de agilidade Eu já pego mais rapidão Ah já Aqui tá com quentão já Tá vendo XP alta aqui Já salvou nessa parte aqui Onde eu tô A galera tá Tá entrando aqui ainda Tá Veio a atualização E já começa a entrar aqui já Chega a 700 já 650, né Aí Deixa eu ficar voando E jogando o poderzinho Aqui eu já pego 700 Também de agilidade Aí vai faltar só Só a parte do Ki, mano Vamos lá Eu não testei muito bem Ver se tá salvando Esse negócio ainda, galera Já que eu vou soltar o Ki Eu já deixo aumentando Os dois já, né Pra não perder muito tempo Não Eu gasto 10 Em cada Ki Blaster Que eu solto aqui ainda Solto perdidão Deixa eu aumentar de novo aqui Eu tô com 131 já Dá pra soltar um a mais, ó Olha lá 700 Aí Aí vai dar tempo Ah, deu até Deixa eu gastar todo o meu Ki aqui Cheguei a 800 ainda Não sei se tem uma forma com 800 Mas tá aqui Ó Rosé Esse é o Rosé Aí nós temos Ó Doideira Rosé Nós temos o Blue Ah Blue Kaioken Um efeito Legal, né E o próximo Qual que é O God Eu acho que seria Só o efeito, né Esse que eu não tenho 800 E o outro Esse aqui 900 900K Vamos lá Pegar 900K Deixa eu pegar O ataque primeiro Que é o mais fácil Na verdade eu vou pegar Um milhão, mano Porque no outro Eu vou ter que aumentar Todo o ataque do que é jeito Mesmo pra aumentar, né 141 de aumentar Meu Ki ali Um milhão Deixa eu no mesmo É, porque depois eu vou ter que voar Mesmo Eu já pego um pouco mais de status A única parte chatinha Desse jogo É igual quando eu jogava O Dragon Ball X É de ficar aumentando, tá ligado Então pra quem curte Esse tipo de modo aqui Que eu curto pra caramba Acho legal Até pegar todas as formas Vamos aqui pegar aqui Cheguei um milhão Deixa eu descer aqui Skills Vamos lá Esse que eu peguei Eu fui o God, né É, o God é o God Não sei que era só efeito, pô Ah, não É diferente, ó É tipo um rosa, tá ligado Ele passa por uma transformação Não sei que era a mesma coisa Não é não Agora pega esse aqui Ah, Blue Full Power É, rapaz Achei legal Deixa eu ficar com o Blue Full Power Ele aumenta a minha vida? Aumenta Agora que eu vi que a minha vida foi pra 1150, mano Que isso aqui O próximo é 1.5 E o outro é 2 O Jiren Vamos aumentar pra 1.5 Deixa eu dar um save aqui já Não entendi porque Toda que eu vou dar save Aparece feio ali Se o negócio deu certo É 1.5? 1.5 1.5 não tá longe, não Tem que aproveitar, galera Não sei se ele vai manter Esse XP que tá aqui Voa, meu filho Se ele manter esse XP Amor Eu tava querendo pegar agilidade Junto com o ataque Só que eu acho que não dá A hora que eu correr Ele vai meio que me frear Tá ligado? Então deixa eu meter só Uns bicodinhos aqui Só E eu posso pegar também O último status, né? Eu não quero morrer Pra ele acabar Travando e voltando O que eu já conquistei aqui Tá ligado? Vamos pegar 2, mano Vamos pegar 2, galera Quando chegar um made 1 Eu vejo do outro E já era Vou pegar pelo menos 2 aqui Na hora que aparecer o save Ele já Eu já vou dar outro save Já pra garantir Aí 1.7 1.9 Vai salvando Vou ficar tão triste Se não salvar Vamos pegar agilidade Aqui agora Agilidade eu pego Junto com o Ki Blaster Deixa eu afastar Pra não ficar esse azulzão Na meio da cara De todo mundo aqui Aumenta Legal que ele tá aumentando Até mais rápido, galera Vamos lá Eu tô correndo Esse negócio parece que tá me acertando Olha o tanto de O Ki tá indo muito rápido, mano Quase chegando a 200 já Deixa eu parar pra aumentar 1.5 de Ki Pelo menos já tem Agora falta 1.5 de Agilidade Ponto, já tem os 2 já E vamos ver se eu consigo aqui O meu Ki tá carregando Mais rápido Do que a minha agilidade normal Vou chegar a 200 Pelo menos Isso aqui, galera Como eu falei pra vocês A hora que você vai clicar ali Vai falar que você tá em beta Então Não está 100% Eu não recomendo upar muito, não Eu vou ver Daqui a pouco eu vou fechar o jogo E vou abrir aqui de novo Pra ver se ele tá salvando certinho Porque eu não recomendo muito Ficar upando muito Se não Não tá 100% ainda, tá ligado? Não tá salvando Vai, meu filho, atira Ih, deu xablau Nhaaah Mas, galera Como já deu o tempo do vídeo Eu queria mostrar pra vocês, ó Não vai dar pra mostrar a última forma, né? Mostra em outro vídeo aqui Cadê? Cadê? 1.5 É, eu sabia Curtiu, chequei o like Com o Jack Meio Se inscreve no canal Ele sempre reinicia assim, galera Pra lançar alguma atualização No servidor Ou arrumar Valeu